O migas é um pente rala, o pai aqui não ilude, as faixas rosa tá brotando Como sempre de costume, senta no POC, que fica no VULK Senta no POC, que fica no VULK Próxima cunha, que fica no VULK Próxima cunha, que fica no VULK Senta no POC, que fica no VULK Senta no POC, que fica no VULK Próxima cunha, que fica no VULK